Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Red Out Keepers of the Dark Mil perdoem se tiver lido errado aí O inglês é horroroso Deixa eu ver se o cara não fala alguma coisa Cara, eu acho que esse bicho aqui vai virar um bosta Acho que esse bicho vai virar um bosta Hummm Nove cabeças, não o que? Tá, foda-se, não quero saber de nada não Ó, apaguei a vela ali Ué? Ué? Já apagou uma vela? Gente, esse captura aqui foi o que eu fiz anteriormente Deixa eu ir nele de novo Só pra mim ver se tem um segundo boss Ou alguma coisa do tipo Porque Eu pensei que ia ser igual a outra porta Ia apagar a vela Ia apagar como se tivesse, sei lá Acabado com a porta mesmo Mas aqui tem uma vela cesena Quero ver se vai mudar Ah, no mesmo lugar Caralho, não tem como voltar Ai, o jogo me trolou Ah, mas eu não salvei isso aqui na minha galeria Agora eu salvei Agora eu salvei Aqui, 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 aquela limpezinha Foto, foto, foto Aqui, ali, que bonito Pronto Caralho Tava sendo zoteado, maluco Gente, eu vou ter que cortar essa parte do vídeo Porque Eu não tô afim de tratar esse bicho de novo Não, maluco Eu vou download aqui nessa parada Por que que eu não tenho espelho aqui pra me voltar, maluco Sacanagem, maluco Se essa televisão de papelão aqui Pude me fazer voltar Tá, se eu tiver que enfrentar o mesmo boss Eu volto no início ali E download Ah, tem bicho novo Caralho What the fuck, maluco Caralho Mas que susto, maluco Caralho Mas que irado, maluco Caralho Meu mouse Eu já dei um 360 Que bolado, maluco Caralho, maluco Tô até passando mal agora Caralho, maluco Que irado Irado, foi irado Eu tô todo inocente aqui Pô, maluco Vai vir um bichinho de cavalo e tal Eu não vou tomar susto com essa porra desse bicho Caralho Olha onde eu tô, maluco Ué, mas eu acho que eu fui obrigado a morrer pra ele Que ele sumiu ali e apareceu um novo objetivo Como é que eu vejo meus objetivos Ah, files Caralho, maluco Mas que susto do capeta, maluco Aqui são as portas que eu fiz, ó 101, 102 Ah, eu acho que eu deveria ir na porta 106 agora Ah, caralho, maluco Olha Fique à vontade para pausar o vídeo e lerem se quiser, maluco Eu não vou entender porcaria nenhuma Eu não quero nem tentar ler, maluco Caralho, maluco Mas que se... Cara, eu tô com o braço, tô com um choque aqui, maluco Como se fosse passando energia elétrica no meu braço, maluco Tá sinistro o negócio esse aqui Mas eu gostei, maneiro Ahm... Aqui são os documentos Esse aqui foi o primeiro documento que eu peguei Esse aqui eu não sei nem onde foi que eu peguei Anotações da linda Cara, eu tô com medo de andar por aqui agora, maluco Caralho, mas que caralho, maluco Olha aí, tá lá de novo, ó Anda não Caralho, maluco Eu não sei nem se eu devo andar por aqui agora, maluco O que me deu o maior susto mesmo Neném foi olhar pro bicho Porque eu fiquei parado Tipo, eu pensei, pô, maluco, se eu andar o bicho pode me atacar Cara, eu fiquei parado E o bicho veio e me matou do nada Senão eu vou morrer de novo, maluco Não sei pra onde tem que ir Eu acho que eu deveria voltar na porta Mas lá atrás não tem um espelho pra me voltar pro salão principal O que me faz ter que continuar andando por esse caminho Já que lá atrás é fechado Agora eu tô com medo de morrer de novo, mano Caralho Aterrorizante aqui Aquela cena, mano Ah, maluco, eu tô morrendo de novo, porra Tem nada invisível Caralho, como eu acho que foi muito irado, maluco Que foda O que que tá escrito? Ih, tá numa língua muito louca, maluco A noiva do Chuck, malé Ela tava preparada que se eu olhasse pra trás de face, o louco, isso me assusta Não ia tomar um susto, maluco Eu acho Ali, o bicho ali na frente Caralho, maluco Eu não sei se eu devo Vou tentar Ali, foi aquele bicho do capirô O outro ali que me matou, maluco Cara, eu não vou tomar susto Eu vou tomar ataques de todos os lados ao mesmo tempo E não vou tomar susto Ó, tem um segredo aqui, tá? Um negocinho azul Não é isso? Cadê? Tem uma parada aqui que ensina, maluco Aqui, ó Tem anotações Anotações Onde foi que eu li anotações, gente? Pelo amor de Deus Tem alguma coisa pra me resolver aqui Cara, eu nem lembro qual é a diferença entre as câmeras, maluco Parada, ela tava azul, maluco Como assim? Caralho, como é que eu vou passar dessa porra, maluco? Caralho, eu vou morrer, maluco Na real, não é no jogo não, maluco Tá foda Cara, eu tomo hit kill, maluco Eu ainda tava pensando Eu não vou tomar mais susto Mas porra, maluco O negócio tava azul Não era inimigo que tinha ali, maluco A não ser Volta pra estrada, volta pra estrada Volta pra estrada A não ser Que eu deva seguir o caminho Enquanto ele tiver com esse caminho azul Se eu mudar a direção Pode ser que eu morra Será que é isso? Ó, ele não tá mais ali na frente Foi ele que me matou, maluco Não, mas agora ele não vai me matar Porque ele não tá mais ali Agora eu vou explorar essa porra aqui, maluco Eu ia explicar das câmeras A única diferença é que essa aqui tem lanterna O celular, ele tem a lanterna A câmera, ela não tem Mas eu posso usar o flash Agora, quando eu tirar foto de monstro Eu não sei qual é a diferença, maluco Eu sei que essa aqui tem zoom E a outra não tem, maluco Cara, eu vou entrar Ah lá, o azul sumiu, maluco Ó, o azul tá sumindo É isso mesmo Acho que eu vou ter que seguir no caminho Enquanto tiver azulzinho Acho que eu não morro, maluco Cara, eu não quero entrar nesse bicho, maluco Na moral Porra, o negócio tá sumindo de novo Caralho, o negócio tá aqui, maluco Ah, tá aqui no chão Nossa Nossa, me mordendo, maluco Deixa eu tentar entender um pouquinho aqui Isso aqui, gente Cara, aposto que aqui tem alguma coisa explicando Como é que eu faço pra não morrer pra esse bicho Ele fala alguma coisa das vítimas e tal Nas casas Cara O jeito é eu ir andando e morrendo Andando e morrendo Até sair desse lugar, maluco Cara, mas o jeito que eu morro, maluco É muito foda Porque mostra um monte de ritmo Cara, eu tô vendo errado, maluco No momento do susto Cara, eu vejo até estrela, maluco Cara, eu já morri quantos dias desse bicho? Dois ou três? Duas, né Ai, meu Deus do céu, maluco Ah, namorado, esse bicho me matar de novo é que tá dessa porra desse jogo, maluco Tá dando não O meu braço direito que tava com eletricidade agora tá o meu peito com eletricidade, maluco Essa porra Agora eu vi o bicho Ele é um ninja, maluco Agora eu vi o bicho Nossa, maluco Eu não tava esperando por essa Ah, maluco Eu vou ter que andar com a câmera e ver se eu consigo ver ele, maluco Provavelmente ele tá andando invisível Provavelmente ele tá andando invisível Eu tenho que ficar olhando pra ele, maluco Procurando ele Ainda bem que eu nasço no mesmo lugar, maluco E agora qual das câmeras eu vou usar? Vou ter que andar assim, ó Vou ter que andar de qualquer jeito, deixar ele me matando Porque quando eu morro eu nasço no mesmo lugar mesmo Ah, eu não tô gostando dessa musiquinha Ah, o espelho pra sair dessa porra, desse lugar, maluco Ai, eu tô com um alto susto, maluco Cara, eu tô com medo do bicho ninja Vim aqui me matar, maluco Um segredo aqui, ó Difícil saber com um papel, um negócio rasgado, sei lá Eu não entendi direito não Eu sei que era difícil entender Ah, eu acho que eu saquei, maluco Eu vim aqui, peguei esse pedaço Meu outro objetivo É ir na porta 106, maluco Eu acho que a 106 vai ter a continuação dessa foto Ah, acho que é o espelho ali que tá dando barulho Enfim, gente, deixa eu quitar dessa porra desse lugar Que eu não tô gostando daqui Ah, ela tá aqui fora Vou te seguir, menina, posso? Um menino, sei lá Tá, de alguma forma Eu puxei pro lado e a câmera voltou a focar nela, maluco Tem alguma coisa aqui fora Cara, aquele ninja, ele vai me matar de novo Caraca, ela não anda rápido Não falei, maluco Com o celular Tem como ver ele O problema É que eu só vi ele muito em cima Porque eu tava Eu lembro ele antes E ela anda muito devagar, maluco Ela tem que soltar um pouquinho Pra pelo menos dar algum Dois, três passos Eu poderia andar, maluco Ah, e se ela pelo menos andasse assim, ó Até que ia, mas porra Caralho, maluco Eu morri já mil vezes, maluco Porque eu não morri pro cavalo Eu já morri pra esse bicho aí, ó Será que ele tava em cima do telhado Esperando pra pular em mim, mano Eu vou morrer de novo Mas foda-se Vamos lá Tá, já andei demais Cara, eu vou andar o tempo todo assim agora, maluco Tá vendo? Ela anda muito devagar, maluco Cara, eu não queria morrer tão longe do espelho, não, maluco Se eu morrer de novo Eu queria voltar no espelho Primeiro ao pé desse lugar Essa porra, essa floresta aqui Não é uma boa ideia pra me procurar ele, maluco Ele pode estar atrás de uma árvore dessa E me atacar, maluco Deixa eu voltar lá pro espelho Só que eu não vou tirar o celular da mão, maluco Vamos fazer um teste, gente Eu vou tirar o celular e vou correr Morri Não me ataca, não me cai Pronto, consegui Ai, vamos sair dessa porra desse lugar, maluco Eu tenho que coletar item, né Calma aí Deixa eu só tentar entender aqui uma coisa É em files Anotações Olha lá, eu tenho a porta 108 também, maluco Acho que a 106 e a 108 Caralho, maluco Eu tô fudido pra passar dessa porra esse lugar, maluco E eu não consegui tirar a foto desse saci possuído, maluco Calma aí, deixa eu ver esse documento aqui É difícil dizer apenas com um pedaço de fotografia? Acho que é isso a tradução, né Tá dizendo É, tá dizendo Cara, eu quero sair dessa porra desse lugar, maluco Na moral, eu não quero ter capi Vamos ver se é isso mesmo Eu volto pra tela principal Acho que é isso mesmo Ah, maluco O pior de tudo é que eu não finalizei lá, maluco Tá vendo? Tem uma vela aqui ainda Tá, aí diz que é Diz não O que dá a entender É que eu tenho que ir na 106 ou 108 Calma aí, agora que eu tô vindo aqui, maluco Ah, deixa eu ver o negócio aqui Ah, tá vendo? É, eu continuo sem entender porcaria nenhuma, maluco Eu acho que eu tenho que completar os objetivos Mas eu não completei dessa aqui Ou significa que isso aqui eu já completei? Mas a vela, ela se apagou Então significa que isso daqui eu completei, maluco O 2 tá faltando isso aqui, ó O que significa essa porra? Caraca, eu vou ter que voltar Ah, maluco Eu acho que pra entrar nessa aqui eu preciso de uma chave de prata Uma chave de prata é preciso para... Sei lá, acho que é isso Não sei Perdão aí pelo meu inglês furado Eu vou voltar nessa porra nessa porta, maluco Na moral Esse bicho tá me tirando do sério Porra, mas e cara É um bicho muito filha da puta esse bicho, maluco Na moral Porque nenhum bicho conseguiu me dar susto Essa porra conseguiu, maluco Caralho É, e pra variar eu volto lá dentro, né Pra me fuder melhor Tá, e se eu vier pra cá? Ele tá pra cá Será que o Flash espanta ele? Cara, quando eu tiro a foto ele me dá uma travada Eu não consegui tirar a foto e puxar gelada Não, quem é ali, maluco Tá com medo é que ele nem já me matar, maluco Ele sumiu! É a cisca Não, não, não Calma aí Ele aparece e desaparece Tem umas imagens muito bonitinhas aqui que eu quero salvar Só uma pelo menos Ó, ele desaparece e aparece Ele vai aparecer de novo Certo? É De qualquer forma Eu não consigo tirar Ah, acho que eu tenho que chegar mais perto Cara, meu problema é aquele ninja, maluco Ó, o bicho desapareceu de novo Ele aparece e desaparece Ou ela Ó, diferentes ângulos Não dá Não tem Não tem como eu tirar foto dela Ou dele Sei lá que porra é aquilo aí O que porra é aquilo? O que porra é aquilo? O que porra é aquilo? Onde vinha essa porra é esse bicho, maluco? Caralho Maluco Eu não vou conseguir dormir hoje, cara Caralho Voou baba pra tudo Qualquer lado Nessa porra, maluco Me ajudem, gente Caralho Eu pensei que essa porra desse jogo Não fosse me dar susto, maluco Eu tô sofrendo com essa porra desse ninja, maluco O cara só vem Passa a régua, maluco Porra, mas o bicho Que eu tenho Mas o bicho tá ali, maluco Eu não consigo tirar foto dele Será que eu tenho que achar um bicho certo? Um bicho que... Uma ordem, sei lá Pra mim tirar foto Deve ter bicho dentro de outras casas ali Mas tem que tirar foto de bicho por bicho Foto de bicho por bicho Até abrir caminho pra chegar nesse Ó, não tem porta secreta escondida, maluco E eu tava pensando que ia gravar um vídeo por vez, maluco Um vídeo por boys, maluco Um vídeo por mapa Cara, não tem como fazer isso não, maluco O bicho aqui é muito do capiroto, cara Não tem como, não tem como não Cara, se pelo menos eu visse o bicho Cara, se pelo menos eu visse o bicho Ou se pelo menos eu escutasse ele Era de boa, maluco Ainda tava tranquilo Mas, porra, o bicho me metido e ele me mata Assim, do nada Você tá juntando e pum Morreu Aí você vai Tenta chegar no mesmo lugar Pum, morreu de novo Cara Tem condições não, maluco Coração não vai desfuso não Ele vai me matar de novo, maluco Eu vou andar com essa câmera aqui, maluco Comer aquela mais nítida Aqui de onde eu vim, né Olhar pra cima também, vai que o bicho me ataca de cima Apesar que ali, maluco Ele me atacou por dentro do carro Por dentro da carroça, sei lá Da parede Poxa, uma vez que ele me matou Cara, essa floresta aqui Ele pode atacar de qualquer lugar, maluco Com certeza eu vou morrer de novo Para, para, quitei Porra, já era, quitei, maluco O fode A câmera não pega ele Porra, maluco Como é que mata esse bicho, cara? Não fode? Enfim, eu vou quitar dessa porra desse mapa Isso aqui não dá certo Provavelmente eu vou ter que ir em uma outra fase E, sei lá, maluco Matar algum outro bicho Que vai me dar algum poder Para poder ver ele Sei lá, maluco Porque não tem condições de continuar, maluco Corre, corre, corre até o final Corre até o final, vai embora Vai, vai, só vai Quero nem olhar para os lados, maluco Ele vai me dar mais susto, não Pode matar de novo Pode matar de novo Tô nem aí Corre Olha ele ali, ó É ele mesmo Tô nem aí, maluco Só vai Então, galera Esse foi mais um episódio aí De Dread Out Keepers of the Dark Sem condições de continuar essa porra desse mapa O bicho simplesmente ataca na porra do nada Sem noção Eu vim correndo aqui até o final Principalmente para sair do mapa Independente dele matar ou não Ele já me matou também de novo Depois do susto aí E vamos ver, né O que vai acontecendo nos próximos episódios aí Obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Valeu